Olha quem tá aqui Rodrigo Klemer, o homem da bicudinha Mais famosa do Brasil O rádio do Curisco Deixa eu ver se tá gravando direito Vou ligar por tudo aqui Tá gravando direito Abre aqui pra mim Aê, que cavaleiro que você é Aê, que salva aqui Subido sua né cara Aê bananela freestyle Aê, vamos, certinho Tá muito agoniada Esse é o meu camiseta Não é da minha casa, se não fosse a camiseta é minha Dá uns 4 adesivos de cada Se eu puder passar lá nos vinhos e deixar um de cada Pra ele colar lá E eu vou, sei lá quando eu vou colar Beleza Ai ai ai, vamos dar, nossa Eu não guardo o vizinho, te falando Ó Ó Eu não ia ganhar, só dando a bicudinha assim ó Bicudinha fica massa de frente né Bicão É? Ó não Essa carrada, ok Tá Tá Mas ficou massa né Tá bom Tá bom, tá bom Ó Não sinta nem a proxa né Dá uma apertadinha que vai ser um Volver Turbulent Olha que paciente Ai Olha eu com o maranhamento desligado Ia ver se tava ok Se liguei pro lado guarda Cê tá doido Cê tá doido Vão andar ali na livezinha agora Cheguei no baú Cheguei no baú Eram as três e meia da manhã Mas Mas cheguei morrendo Mas morrendo só Aí encostei no postinho lá Nossa, não encostei Quase que eu não consegui nem pegar a cobertinha travesseira aqui atrás Faz, faz, faz Faz, faz, faz De tanta, de tanto som que eu tava Aí voltei despertar o celular 4 horas da manhã Opa Opa Ei Aí voltei o celular despertar 4 horas da manhã Pra acordar né Dormi meia horinha Despertou 4 horas e eu morrendo de novo Desliguei o despertador e dormi Me acordei 9 e meia da manhã Caí me ligando Tive ligado umas 10 vezes já Ué louco, daí tem um aqui Mas eu tô com somente Eu acho que o toco aqui vai ser garantido Porque tá o Márcio Com a carreta Carreta não atrapalha a nós Mas tá o Márcio Tá o Tionai Tá o Daniel Tá o Hernandes E eu Quatro truques E uma carreta Tu é louco Eu acho que hoje não carrega Então vamos ver o que isso vai dar Vou chegar ali Vamos ver Se eu não carregar eu quero dormir Ai 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 Eu dormi pra caramba Tá o Tionai Tá o Tionai Amor ea Que é E aqui E aí Ontem Saímos muito tarde Também lá Da Perfumec Da Iã Era 11 horas da noite já 1, 2, 2, nunca vi disso Chegamos lá, era 7 e meia Pra carregar Vamos sair 11 horas da noite É 8 de rolado O cara sai muito tarde assim, é quase que ele não O cara já sai com sono Que complica A vida do lugar dela Mas deu boa Vamos chegar ali, descarregar e já era Vamos chegar ali vai tá só eu Aí é só torcer pra achar uma carguinha Carregar e vazar embora E preferente tomar carga pra descarregar só a segunda E aí tá boa, dá pra dormir de noite E aí 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 E aí